Boa noite, 21h30, na Arena Castelão, pela fase semifinal da Copa do Nordeste, teremos o primeiro clássico dos três que estão marcados em competições diferentes. Logo mais é pela Copa do Nordeste, os dois próximos sábados, 1º e 8 de abril, às 16h, também no Castelão, pela decisão do Campeonato Estadual. Ontem à tarde, no CT em Porangabuçu, no estádio, o vovôzão Gustavo Mourinho comandou um treinamento de apronto visando esta partida. Provavelmente, ele vem com duas mudanças do time que iniciou a partida do último domingo contra a equipe do Sergipe, a saída do lateral esquerdo Danilo Barcelos e a entrada do lateral William Formiga e o retorno do atacante Vitor Gabriel. Ontem, apesar de já ter jogado algumas partidas, só ontem o Ceará conseguiu apresentar à imprensa o lateral direito e joga também como extremo, também pelo lado direito, o jogador Varley. E ele fala, feliz da vida, já que ontem nasceu o primeiro filhinho dele. Vamos conversar com ele com relação a esta emoção na véspera de um clássico, de um jogo decisivo, o nascimento do filho do atleta Varley. Vamos ouvi-lo e a motivação para o clássico de logo mais, Varley. Foi tudo planejado, né? Já tinha marcado a data para hoje. E aquele frio na barriga, aquele... Pô, muito ansioso para esse momento. E, cara, minha esposa deitou ali, rapaz. Aí tem um paninho, né? Aí tudo dando certo. Aí, doutor, vem ver, vem ver teu filho. Eu, não, não, doutor, que é isso, mano? Não. Então, achou assim, olhei, rapaz, que tontura, quase desmaiando aqui. Mas de alegria também, né, velho? Porra, chorei para a porta também, velho. Que massa, que massa, velho. O nascimento do filho. E é uma motivação a mais também, né? Esse jogo. Vencer o clássico, chegar em casa, dar um beijo no filho, na esposa. Aí é muito bom, cara, muito bom. Aí, portanto, a presença do jogador lateral direito Barley só tem 23 anos. O será que hoje tem duas decisões? Como eu destaquei na minha manchete aqui no programa do Bate-Bola na Pan. Logo mais vai começar a primeira decisão fora de campo. Questão política. A partir do meio-dia, a votação será presencial. Do meio-dia até as 20 horas, a escolha do novo presidente da executiva e do primeiro vice-presidente. Aí, com as renúncias do Robson de Castro e do Humberto Aragão, respectivamente. Chapa de situação. Volzão de todos. Candidato, hoje diretor financeiro do Ceará, João Paulo Silva. Primeiro vice-presidente, Alexandre Frota. Chapa de oposição. Reconstrução do gigante. Candidato a presidente, Gabriel Coelho Ponte. Primeiro vice-presidente, Nilo Saraiva. Ou seja, quando o Ceará entrar em campo hoje, já terá o novo presidente da executiva até dezembro de 2024. O Ceará, que ontem, 19 horas e 21 minutos, para ser mais preciso, anunciou a contratação. A 17ª contratação trata-se do atacante Pedrinho. 21 anos, ele que jogou, estava no Volta Redonda do Rio de Janeiro, o time que fez uma bela campanha. Ele, Pedrinho, foi um dos destaques do Volta Redonda no campeonato carioca. O Ceará adquiriu 50% dos direitos econômicos junto à Ponte Preta e tem o poder de compra de mais 20%, dependendo da performance do atleta Pedrinho. Contrato com o Ceará até dezembro de 2024. Durante este contrato aí, o Ceará poderá comprar mais 20% dos seus direitos econômicos. Pedrinho, que tem aí como formador do jogador Pedrinho a Ponte Preta, ele esteve no futebol do Chile, no Acritas, Soracas, jogou, como eu falei, no início do ano, nesses três primeiros meses, no Volta Redonda do Rio de Janeiro. E o provável time para a partida de logo mais contra o Fortaleza, semifinal da Copa do Nordeste. O Richard Varley, o Thiago Paglunçá, David Ricardo, o Ilha Formiga, o meio-campo com Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho, o ataque com Eric, Vitor Gabriel e Janderson. É com você, Farias. Você, torcedor do futebol do Nordeste e do Brasil, com amigos da PAN. Alô, você, meu ídolo, chegando com novidades do Tricolor Fortaleza, que está concentrado desde ontem para o jogão de bola de hoje à noite, 21h30 contra o Alvinegro de Polo Gabuçu, pela Copa do Nordeste. Tricolor está definido. No entanto, como será o Onze Leonino, nós tomaremos conhecimento uma hora antes do espetáculo no Plastaderal do Castelão. O técnico do Fortaleza, ele sempre surpreende com relação à equipe que vai colocar em campo. E eu não vou entrar aqui na parada do adivinhar, do adivinhar qual será o time do Fortaleza. Aguardemos a definição. Uma hora antes do espetáculo, teremos essa definição por parte do técnico do Tricolor do Parque dos Campeonatos. Agora, a preparação de todo o elenco do Fortaleza é superimportante, né? Já para tentar ter o apoio de sua torcida e, consequentemente, conquistar um resultado positivo. E eu vou conversar com o goleiro do Fortaleza, que é o Fernando Miguel. Ele fala dessa possibilidade, um jogo único. E o Fortaleza tem a vantagem de tentar se recuperar dos últimos dois jogos contra o Alvinegro, duas derrotas. Como é que deve ser o Fortaleza, né, nesse jogo único, para não errar? Errar vai errar, evidentemente. Mas, errar o menos possível para tentar um resultado positivo. Fernando Miguel vai conversar com os amigos do Escrete de Olo do Rádio. Fala, Fernando Miguel. Ser preciso, né? Não é algo novo para a competição. É algo que já vem acontecendo nos últimos anos. Não é algo que a gente vai ser surpreendido ao entrar em campo. O que muda, de fato, é que precisa se deixar tudo nessa partida. Não tem a partida posterior para você recuperar, para você buscar um resultado ou reverter uma situação. Não, você precisa entregar tudo para conseguir levar a classificação. Acho que esse vai ser o intuito das duas equipes. Mas não é algo novo. É algo que já vem acontecendo na Copa do Nordeste. Aí há algum, não sei se dois ou três anos já está assim. Mas é algo que já vem acontecendo. Não vai ser uma novidade. Então, o que difere é isso. É que a gente não tem outra partida. A gente precisa conseguir ser preciso e vai buscar para fazer uma grande partida nesse clássico. Fernando Miguel conversou com os amigos da Jovem Pan. E um detalhe, hein? Fortaleza, mandante deste jogo, terá o apoio de sua torcida. Se é um fator, digamos, a mais para o tricolor, para que o elenco, vocês jogadores, possam dar um gás a mais no jogo de logo mais? Ou, Fernando Miguel? Quanto mais torcedor nosso estiver próximo da gente, vai ser sempre melhor. Sempre vai ser mais positivo para a própria equipe. Então, qualquer detalhezinho nesses momentos, a gente vai ver e vai tentar entender e vai fazer com que seja uma vantagem para a gente. Então, se nós vamos ter um pouquinho mais a nossa gente lá, a gente espera que ela possa fazer a diferença junto com a gente dentro da partida, dentro desse clássico tão importante que tem esse jogo. Amigos do Escrete de Ouro do Rádio, logo mais Fortaleza e Ceará vão duelar no Castelão. O clima está bom para a prática esportiva. Ninguém sabe se vai chover no período da tarde e noite, mas que o gramado vai estar pesado, vai. Fortaleza tem sido alvo, Fortaleza-cidade, de muitas chuvas nos últimos dias. De qualquer maneira, isso não vai tirar o brilho do clássico, que deverá ter um grande público, até porque alguém vai sair alegre, alguém vai sair triste logo mais no Castelão. Fortaleza tem, um mínimo, uma lasquinha de favoritismo a mais. É um time que chega mais redondo, eu disse na manchete. Juan Pablo Voivoda tem um comando maior e tem também um elenco melhor qualificado. Isso não quer dizer que o Fortaleza vai vencer, não, porque nos dois últimos compromissos houve um esnobe do Fortaleza e o Ceará foi lá e, creu, comeu as duas paradas. Hoje tem um tabu em jogo. Hoje alguém vai ficar fora da Copa do Nordeste. Alguém vai tirar da sua cabeça o sonho de ser campeão da região onde habita. E eu creio que vai ganhar mesmo é o torcedor, que vai acompanhar o nosso trabalho e que vai ter a melhor transmissão esportiva aqui sob o comando de Gomes Farias com o excrete de ouro do rádio. Fui, cara! Sempre vou ficar! É o que eu prometo! Nunca vou tocar!